com a viúva. Não tem não. Ela vai poder somar. Não tem não. O que é importante, o doutor deixar claro na peça, que o meio para regularizar esse imóvel é o uso campeão, não existe outro meio. Porque o inventário... Porque a matrimonha já está bloqueada. Ótimo, ótimo. O doutor deixa bem claro na peça que o meio não é o inventário, porque o inventário não vai entregar a regularidade desse imóvel, né? Sim. Aqui, graças a Deus, para nós, tem muitas matrículas bloqueadas. Sabe? Por causa daquela burla além do 6766, que a pessoa tem 20 metros, começa a vender 500, 300 metros e acaba bloqueando. Então, para a gente é muito bom, porque daí é só o uso campeão que vai resolver. É. E outro, o cliente tem os requisitos póssimas, pacíficas, animos do homem. No caso do uso campeão de herdeiro, nós temos um detalhe a mais, né? Além da póssimas pacíficas que ele nos doma, é importante a gente provar a gestão exclusiva da posse desse herdeiro, que está fazendo o uso campeão, e a posse exclusiva desse herdeiro. Provando isso, doutor, ganha. É claro que o tema, ainda tem alguns juízes atualizados, ainda tem, não tem jeito. O Brasil é complicado, tem muitos juízes que não lembram o que faz, né? Na verdade, põe na mão do assessor, assessor, e nem aparece no fórum. Então, eu oriento essas peças de uso campeão de herdeiro, o doutor criar um tópico, uma preliminar, antes dos fatos, do pré-questionamento, dizendo que o STJ já entendeu, é pacífico o uso campeão de herdeiro, que caso seja improcedente, fica aqui pré-questionado para efeitos recursais. E menciona o recurso especial, né? 16, 38, 59. Porque se pegar um juiz, uma fatalidade, ele julgue improcedente, ele ou ela, o doutor já tem a tese do pré-questionamento criada, né? Sim, muito bom. Vou fazer isso aí. Faz sim, doutor. Infelizmente, tem muita gente boa, né? Vem sempre vence, mas tem muita gente ruim, né?